Antes de você sair correndo, buscando o divórcio, eu quero que você pare e pense. Você já fez de tudo que você podia fazer pra realmente não acontecer isso? Porque, olha, tem pesquisas que mostram que as mulheres vão ter um sucesso maior quando elas se divorciam, depois que elas realmente estão com a consciência tranquila de ter feito tudo que poderiam ter feito. Mas é ter feito de verdade, viu, gente? Porque é o seguinte, a gente não pode ficar buscando um novo. Ah, isso não tá bom pra mim, eu vou trocar. Até porque eu quero contar pra vocês que nós estamos vivendo uma situação muito difícil hoje, tá? Tá tendo uma desigualdade aí no nosso, sei lá se eu posso até falar planeta, né? Não, vou falar aqui no Brasil, vou falar aqui. Por quê? Porque tem mulher demais pra homem de menos. E os homens não estão querendo levar muito a sério as mulheres, porque a demanda é muito grande. Entendem isso? Então, de repente, se você não tá satisfeito com o seu parceiro, porque ele tem um problema X, ele tem um defeito Y, e você, não, eu vou ficar com fulano, porque o fulano, pra mim, vai ser isso. Será que é isso mesmo? Deixa eu dar um exemplo aqui de uma paciente no consultório. Claro que eu não vou trazer nome de ninguém, mas é só pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Ela chegou pra mim, né, num conflito e falou assim, olha, doutora Vânia, eu vou me separar porque eu tenho grandes problemas com meu marido, porque ele tem uma ejaculação precoce, ele não é um homem que eu gostaria, eu não sinto aquele desejo sexual por ele, porque ele não me veja muito bem, o sexo dele é muito mecânico, e eu não tô, assim, satisfeita, eu vou me separar. Falei, minha flor, então eu penso que você tem que pensar, vamos pôr na balança aqui, ó, os prós e os contras, né? Porque você tem um filho especial, você não tem uma independência financeira, porque eu conheço a história de vida dela, porque ela é minha paciente. Então, agora que ela tá fazendo uma faculdade, e ela tem muitos gastos com esse menino, né, e aí eu falei pra ela, não seria o caso de você tentar mais um pouco, esperar, inclusive seu filho crescer um pouco mais, você concluir a faculdade, porque, olha, acompanha comigo, se você se separa desse mousse por conta dessas situações, você vai encontrar um outro rapaz que, de repente, não vai ter esses problemas, que vai te dar muita coisa boa na cama, mas é a parte financeira. Quem é que vai cuidar desse filho? Porque você sabe, ela tem muitos gastos com ele, porque o menino precisa de muitos profissionais pra cuidar. Então, o que eu tô pedindo pra você é que você tenha um pouco de paciência, e você já não sai atrás do divórcio, pensando que você vai encontrar um cara que vai substituir o seu parceiro e vai dar muito mais pra você. Porque, olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, nós precisamos pôr os pés no chão e saber da real. Claro, eu não vou falar pra ela o seguinte, olha, se esse parceiro não fosse bom pra ela, porque, claro, é uma investigação que é importante, se esse parceiro usasse de violência verbal ou violência física com ela, ou maltratasse ela, eu não ia falar pra ela assim, não, fica com esse homem porque você precisa dele. Claro que não, mas o cara não faz nada disso com ela, ele simplesmente tem essa problemática aí. Aí eu disse pra ela, você tem que prestar atenção, porque quando você, as pessoas, as mulheres, ou os homens mesmo, vamos pensar, encontra alguém que talvez dá todos esses prazeres, mas não tem uma parte financeira bacana, o que vai acontecer, gente? Quando a miséria chega, o amor pula pela janela, porque você não consegue viver um relacionamento onde o financeiro é muito precário, onde você passa falta das coisas, não é? Então, o que adianta você ter um homem gostoso na cama, um homem maravilhoso, sendo que você passa muitas dificuldades financeiras? Mas é claro que eu tô trazendo isso aqui pra vocês, é só contando a história, porque cada uma de vocês vai saber o que fazer das suas vidas. Isso aqui não é uma receita de bolo, gente. Eu tô dando exemplo pra ela, de vocês dessa menina, porque eu falei pra ela, calma, às vezes não é hora de você sair atrás desse divórcio. Não dá pra você trocar pelo novo, não acha assim, gente? Não acha? Não tem, tá complicada as coisas. Então, às vezes, no seu casamento, você precisa ter, ó, as dicas que eu já dei aí antes, ó, paciência, tá? Alimenta essa relação, porque focar naquilo que é importante, né? O que eu trouxe pra ela? Olha, então, em vez de você ficar focando no que você não gosta nele, quem sabe você foca naquilo que é importante. Foca na sua faculdade, foca no tratamento do seu filho, foca, inclusive, em alimentar esse relacionamento. Se ele é dessa forma, busca ferramentas pra mudar isso, né? Então, minhas queridas, é isso que eu tô falando pra vocês. Não saem atrás do divórcio de qualquer maneira, porque nós temos defeitos, nossos parceiros têm, e vocês têm que pensar o que que pesa mais. Porque é muito fácil a gente escutar as amigas falarem assim, você é muito boba, se eu fosse você, largava a mão desse. Porque, olha, o fulano é interessado em você, está. Mas, de repente, é só para uma aventura, de repente, é só pra ficar, entende isso? Porque, de repente, os homens estão assim, gente. A demanda tá muito grande, então, os homens não querem se prender a outras mulheres, porque, a uma mulher só, porque tem muitas outras mulheres. Tá? Então, assim, de coração, eu falo isso pra vocês, não saiam atrás de divórcio, assim, sem pensar, e sem ter lutado pela sua relação. Sabe? Até valiar a pena. Porque o dia que você falar assim, olha, eu já fiz de tudo, eu já tinha paciência, eu já tentei, eu já busquei, e agora eu estou vendo que o melhor caminho é esse, aí tá bom, minha querida, aí é uma decisão que você está fazendo com maturidade, com os pés no chão e com consciência. Tá bom? Mas não se deixe levar pelos conselhos das amigas, pelo que o povo fala, porque você é que sabe onde que o seu sapato aperta, né? O que que esse homem proporciona de bom ou não pra você. Ok? E aí E aí E aí E aí